Chega da Semana Santa, também chega a tão esperada Pescaria Livre, o que anima a todos. Começou no último dia 22, a Pescaria Livre, aqui em Triunfo, no Lago João Barbosa Citônio, o que trouxe, nesse último final de semana, vários pescadores, curiosos, simpatizantes, para ver o tamanho dos peixes retirados aqui no nosso lago. Eu nunca joguei um anzol na água, não. Estou jogando hoje, estimulado por ele ali, o colega ali. Está otimista? É, quem sabe eu não pego um tubarão, né? Diz que tem uma cobra gigante aí, a cobra eu não quero não, igual o tubarão eu pego. Ou uma baleia, sei lá o que for. Em todos os horários, temos várias pessoas tentando a sua sorte, para conseguir pescar o seu peixe. Temos aqueles que ainda não pescou nenhum, mas que ainda está otimista. E o senhor já pescou muito peixe? Nenhum ainda. Mas vai pescar? Se quiser, vamos pescar um. Também temos aqueles que tiveram a sua boa pescada. Eu estou aqui dentro de sexta-feira. Já peguei um bocado de covina. Hoje mesmo eu já peguei umas trinta. Está aqui na boa, só. Está aqui na boa, só. Covina boa. Então o senhor é um pescador dos bons, né? Sou, pescador bom. Desde o final de semana que estou aqui. Já pescou muito peixe? O suficiente. Dá para fazer aquela peixada boa? Dá, dá muito para fazer. Também acompanhamos de perto peixes sendo pescados ao vivo. Estou pescando um peixe ao vivo agora, né? É ao vivo mesmo, peguei agora. A covina. Aqui é a covininha, ó. Coisa boa. Linda demais. É linda. Pense no peixe bom. E é claro, eu também quis entrar na brincadeira. E olha só que peixe bonito. Fiquei muito feliz. Então está liberada a pescaria com azol desde o sábado, dia 23 de março, até a próxima quarta-feira, dia 27 de março, ao meio-dia. Já a pescaria livre com malhos e redes está liberada a partir da próxima terça-feira, dia 26 de março, a partir das 18 horas e vai até a quarta-feira, dia 27 de março, até o meio-dia. Lembrando que a pescaria livre só é liberada para triunfenses que realizaram a inscrição na Secretaria Municipal de Agricultura. Não perca mais tempo e venha pescar o seu peixe aqui no Lago João Barbosa Citone.